Eu tenho uma proximidade muito grande com a outra, que é uma profissionalidade muito grande, sou sócio do Instituto Histórico do Agrário. Mas, não é que eu não goste de matemática, a matemática não gosta de mim. Então, eu tentei a nossa facela 20 de fevereiro, só tenho lembrança na área de matemática. Então, eu não sou um politécnico. Eu estudei na Fefeleche. Bom, então, o que acontece é o seguinte. Para a gente compreender a tecnologia em 32, vamos voltar um pouquinho. Eu vou lembrar que, com a criação da Escola Politécnica, que é a primeira escola de engenharia de São Paulo, em 1993, é criado um laboratório de ensaio de materiais. Um laboratório de resistência de materiais. Com a edificação da cidade, a grande industrialização da cidade, edificio, os edificios da Barmoreira, depois vem os grandes, o X Bartonelli, as construções mais sofisticadas, começam a se tornar necessário, ou a chegada concreta, começam a se tornar necessário sofistificar esse laboratório de resistência de materiais. que, em 1926, será transformado no LEM, um laboratório de ensaio de materiais. Esse laboratório vai trazer uma contribuição muito importante para as ferrovias, para a hidráulica, para a expansão do serviço de água de esgotos de cidade, do estado, do país. Mas, em 1932, não vou falar muito sobre o que aconteceu, mas, em clara da revolução, de ano de julho, no dia 10, a Escola Politécnica de São Paulo, através de toda a sua congregação, sua diretoria, se apresenta para o governador de Toledo, para começar serviço do que se fosse necessário naquele momento tão difícil, em que São Paulo, sozinho, enfrentava um calvário secundado por Mato Grosso e por democratas que lutaram heroicamente em Minas, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Amazonas, no Pará, no Paraná, defendendo a causa constitucionalista. Mas São Paulo e Mato Grosso do Sul estavam sóciosos, literalmente. Não havia possibilidade de comprar armamento no exterior. O pouco armamento que comprou veio do Paraguai, porque, naquele tempo aí, ficou trabalhando de arma do Paraguai para o Brasil, então, foi fácil. São Paulo conseguiu também comprar cinco aviões. No Chile. E esses aviões vieram através do Paraguai e entraram em São Paulo e foram essenciais para a defesa aérea de São Paulo durante a Revolução do Dia 2. E São Paulo chegou mesmo a comprar um cruzador de combate para tentar forçar a Barra de Santos, que estava bloqueada pela Marinha. Esse cruzador foi comprado com a ajuda da máfia americana. Isso gerou um problema seríssimo depois, no Congresso americano. houve uma CPI no Congresso para entender como é que se havia contratado, feito esse acordo para contratar essas pessoas para buscar, dentro dos Estados Unidos, um cruzador de batalha. E aí, esse navio acabou sendo apresado, porque a guerra acabou. depois de 90 dias, depois de 87 dias, a guerra acabou. E esse cruzador de batalha acabou sendo incorporado à Marinha do Brasil com o primeiro navio hidrográfico da Marinha do Brasil. E ele permaneceu em serviço até 1957. Então, é bastante recente até. O que aconteceu nessa tecnologia? São Paulo estava isolado e era necessário romper essa barreira. Primeiro, romper a barreira da comunicação. O rádio assumiu um papel essencial. Em 1931, a parte da Rádio Record de São Paulo, que lidera esse esforço, outras emissoras de rádio paulista, Rádio Clube de Frédio, Rádio Clube de Ribeirão Preto, Rádio Clube de Santos, Rádio Clube do Sul, Rádio Educadora, pela primeira vez no Brasil que compõem uma cadeia de rádio para emitir, inclusive de madrugada, porque estava a dilatação da atmosfera, a onda de rádio chegava mais longe. Então, se podia emitir a Buenos Aires e a Buenos Aires, falar da causa paulista em São Paulo. E aqui? A Escola Politécnica liderou o esforço. Liderou o esforço que, a qual se somava? A Escola de Engenharia do Mackenzie, o Centro de Armamento da Força Pública de São Paulo, e aí esse grupo, o estúdio de ali, esse grupo liderado pela Escola Politécnica, arrolou os metais essenciais para a guerra. Esse grupo transferiu a fábrica de emulsão de piquetes para mais próximo a São Paulo. Esse grupo camuflou as instalações da Comunidade Brasileira de Cartuchos, na região da Oeste. Esse grupo fabricou lança-chamas, esse grupo fabricou três lindados, fabricou seis três lindados, uma inovação absurda para a tecnologia da época. utilizando as estações ferroviárias da Rede Sul Mineira, Sorocabana, Paulista, Rogiana, seis três lindados. O pessoal da Poli, numa madrugada, retirou dois caminhões do Forte Itaipu, colocou sobre um vagão ferroviário, um berço ferroviário, removeu de lá e colocaram no lugar um caminhão feito de madeira e lona pintada. E quando esses caminhões passaram a atirar, no Vale do Paraíba e no Sul, o Serviço de Inteligência de Vargas não entendia de onde vieram aqueles caminhões. Aqueles caminhões muito poderosos, o Brasil não tinha aqueles caminhões, exceto as fortificações marítimas. E eles sobrevoavam entre aviões o Forte Itaipu e anotavam que os caminhões continuavam vigilantes ali, impedindo incluir que a marinha se aproximasse de Itaipu. Só que alguns, um mês e pouco depois, dado ao sol intenso do litoral, os caminhões começaram a entortar. E eles perceberam que havia um simulacro de caminhões lançado em Itaipu. eles produziram carros lindados, eles produziram lança-champas, produziram lança-champas de 1700 graus centígrados, eles produziram barcos lindados, eles produziram um capacete de aço. Havia um engenheiro da Escola Politécnica, chamado Ronald Douglas Maclin. O engenheiro Maclin, que hoje dá uma rua em São Paulo, ele havia lutado pela primeira Guerra Mundial. E ele sabia que, na Guerra Moderna, a cabeça era o alvo principal. Então, ele vai até a indústria do Martins Ferreira, aqui na Lapa, e ele consegue, doutor, prensar numa máquina que prensava panela, que prensava bacia, que prensava pinica, ele consegue prensar um capacete de aço. É o primeiro fabricado no Brasil. Em agosto, havia 110 mil capacetes fornecidos às provas paulistas. E há um estudo da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, que comprova estatisticamente a diminuição de ferimentos da cabeça após avançar o paciente. Eles trouxeram, então, uma enorme contribuição, fabricando bordeta. Não havia como fabricar canhões, porque não podiam buscar tubos de aço de alta qualidade no exterior. Então, eles fabricavam o Sapinho, que era um morteiro, que lançava um projeto de 2kg a 800m de distância, e só que ele pulava. Quando ele disparava, ele pulava. Então, o Sapinho era Sapinho. E os engenheiros, os politécnicos, pagaram por sua própria vida esse envolvimento da guerra. Ronald Maclean morreu aqui onde eu jogo mistério, testando o Granada. O Blond, que era um engenheiro alemão, também morreu testando o Granada. O fulminato de Mercúrio não tinha estabilidade ainda, e acabou causando a morte de profissionais no teste do Atlético. Eles tiveram, por exemplo, o teste no Morteiro, no campo de Santo Amaro, exatamente o autor de arquistas de Congonhas, houve uma explosão da alma do canhão, e matou o coronel Júlio Marcos Salgado, comandante-geral da Força Pública de Itagáia, comandante-geral do exército profissionalista, matou o Major Garcia Vivo, autor do projeto, e feriu gravemente outras pessoas, inclusive, o generalizador da Lopes, que era o comandante militar da Revolução 1832 por São Paulo. Bom, quando a guerra acaba, o esforço foi tão importante que o laboratório de ensaio de materiais, pouco depois, foi transformado em um instituto. Foi transformado em Instituto de Pesquisas Psicológicas. Herança direta entre eles. E as escolas são concentradas na Escola de Engenharia, na Escola de Medicina, na Escola da Direita, e mais outras são criadas pelo Armando Sábio Oliveira, que é o professor do Estado de São Paulo, e é criada a Universidade, a Universidade Paulista, a Universidade de São Paulo, cujo lema é ciência vinces, vencerás pela ciência. O próprio Armando Sábio Oliveira disse que a próxima guerra não é uma guerra de mentira, uma guerra bélica, é uma guerra pelo conhecimento, é uma guerra pela inovação. Então, que vencerá quem? Vencerá quem dominar a ciência. Vencerás pela ciência. Nós podemos, então, dessa maneira, concluir, dizendo que a contramissão da Escola Politécnica para os Furos Paulistas 1832 é memorável, não pode ser esquecido. que trouxe uma mudança completa na capacidade da indústria bélica nacional. Inspirou a formação da indústria bélica nacional no exterior. E, realmente, Ana Arendt fala sobre o que é uma revolução. 32 foram uma revolução. Foi sim. Trouxe o voto feminino. Trouxe a eleição da primeira mulher deputada federal. Em 32, mulheres não votavam. Em 34, foi uma mulher eleita, que foi a Carlota Pereira de Queiroz, uma bélica, formada pela Universidade de São Paulo. E que teve como chefe da sua campanha uma benemérica, uma mulher extraordinária, chamada Pérola Baico. A primeira mulher eleita deputada federal no Brasil, a Carlota Pereira de Queiroz. Trouxe a Universidade de São Paulo. Trouxe a Escola Política e Medicina. Trouxe a Escola de Sociologia e Política. Trouxe o IPT. Trouxe o voto feminino. E é curioso que São Paulo comemora uma derrota militar. Mas, presidente, não se luta só para vencer. Se luta porque é necessário lutar. Em 32, representou um amnistício. A espada nunca foi embanhada. O Belisco continuou de pé. Nunca foi embanhado na sua barinha que vai até a Avenida Pedro Álvaro Cabral. Lembrando que estaremos sempre vigilantes em defesa da Constituição e da democracia aqui em São Paulo. Não é isso? Eu vou encerrar essa fala. Lembrando uma canção que foi...